Opa, eles me trancaram dentro do quarto, espremei de pimenta na cara, me espancaram cadeirada, ficar acertado no meu pescoço aqui. Este homem saiu da Bahia para trabalhar na Serra Gaúcha, na esperança de conseguir ajudar a família. O serviço era colher uva em Bento Gonçalves. Mas o prometido pelo empregador não foi cumprido. Eles eram mantidos em um alojamento contra a vontade, em situações degradantes. Chegava a ser fornecida comida azeda, ou não tinha comida suficiente para todo mundo. E aí eles necessitavam comprar o que fosse para se alimentar num mercadinho. Mas como eles não tinham dinheiro, era um mercadinho meio que conveniado com essa empresa, que também anotava no caderno, praticava preços superfaturados. A gente chegou a identificar um saco de feijão por R$ 22,00. Eles não recebiam salário e estavam sempre devendo. E aí, como eles estavam sempre devendo, entraram nessa roda viva. E relatam, inclusive, situações de ameaça, não só a eles, como aos seus familiares que ficaram lá. Tipo, esse empregador dizia, ah, eu sei onde é que os seus familiares moram. Então, se tu sair devendo, alguém vai pagar. Um grupo conseguiu fugir e denunciar a situação para a Polícia Rodoviária Federal. Eu prometia R$ 3.000,00 por mês, limpo, de salário, sem nenhum custo para nenhuma delas, nenhum custo de alimentação, de moradia e de passagem. Chegando aqui, a realidade era completamente diferente. Alguns entraram em contato com a família em Salvador, contando o que estavam passando. Não queria mais ficar lá, que eles não tinham ninguém lá por eles, que eles não tinham poder de defesa nenhum lá, que eles estavam à mercê deles lá, que até palmatória eles tinham lá, que se não acordasse quatro da manhã, apanhava, tinha que usar roupa molhada mesmo e comer comida estragada mesmo. Porque, dentro do dia que a gente está aqui, a gente veio para cá na intenção de deixar a família bem. A gente vai fazer dois meses aqui sem mandar um centavo para a minha esposa. Aliás, como todo mundo está aqui, sem mandar um centavo para a família. Após a denúncia, foi realizada uma operação que contou com o Ministério do Trabalho e Polícias Federal e Rodoviária Federal. De fato, foram encontrados cerca de 150 homens vivendo em situação semelhante à escravidão. Todos foram resgatados. Você vai todo mundo voltar para suas casas, que de lá, que era onde nós deveríamos estar, não era para nós nem ter saído de lá. Todos os dias a gente amanhece já com o pensamento de ir para casa, mas não tem como a pessoa ir para casa, porque eles prendem a gente de uma forma que ou a gente fica ou se não quiser ficar, vai morrer. O alojamento onde eles estavam foi interditado. A Prefeitura de Bento Gonçalves disponibilizou um ginásio de esportes para que os trabalhadores possam ficar neste primeiro momento até que consigam retornar para casa. O que a gente está fazendo agora, e isso é o procedimento de resgate, é verificar o valor devido para cada um desses trabalhadores, notificar esse empregador para que ele faça os pagamentos e que ele se responsabilize pelo retorno desses trabalhadores para o local de onde eles vieram. O empregador que atraiu os trabalhadores com as falsas promessas é um empresário baiano de 45 anos que foi preso durante a operação.